Sob chuva forte, centenas de pessoas participaram da festa do Dia do Trabalho no Povoado Leite. O evento incluiu atividades esportivas e sorteio de brindes. Pelo nono ano consecutivo, o Povoado Leite, localizado às margens da BR-222, comemora o Dia do Trabalhador com grande programação festiva. O evento teve início com o ciclismo masculino, partindo do Povoado Mato Grosso até o Leite, no percurso de 6 quilômetros. Genival, como é que é para você hoje, Dia do Trabalhador, estar participando dessa competição aqui no Povoado Leite? Para mim foi bom demais, fazer a aventura com a turma, para saber brincar, todo mundo brincar bonitinho, mas foi bom demais a participação. Estou satisfeito com a pontuação no percurso da corrida? Estou, estou satisfeito. Segundo lugar? Estou satisfeito. Isso aí é um esporte, aliás, para nós todos, novo. É o primeiro ano que você participa dessa corrida? É seis anos. A corrida de pedestre feminino marcou o encerramento das atividades esportivas na comunidade. A campeã, a jovem Rosilda, de 14 anos, pelo segundo ano consecutivo, dedicou a vitória a seu pai, o lavrador Raimundo Lopes, de 48 anos. Como é que é para você participar do Dia do Trabalho aqui no Povoado Leite e, principalmente, ganhando em primeiro lugar? É porque o meu pai queria que eu ganhasse nesse último momento. Você oferece e dedica essa vitória a seu pai? É. O que você achou da dedicatória da sua filha em estar ganhando essa corrida e oferecendo essa vitória a você no Dia do Trabalho aqui no Povoado Leite? Para a primeira vez que eu botei ela para correr, foi uma brincadeira, eu pedi para ela, ela fez o meu pedido, né? E estou bem agradecido do que ela fez por mim. Não, para mim foi bom, porque no segundo, no atrasado eu ganhei em segundo lugar também. No ano do ano você ganhou em segundo lugar? Eu só corri só duas vezes com essa. Como é que é para você estar participando dessa festa maravilhosa aqui, promovida pela comunidade? É bom demais. Hora das premiações e sorteio de brindes, que, aliás, tinha um pouco de tudo. Já era fim de tarde, fria e chuvosa, mas o mau tempo não tirou o ânimo das centenas de pessoas que aguardavam para seu número ser sorteado. E não é que deu certo? Muita gente voltou para casa com uma lembrança do Dia do Trabalhador. Ah, eu acho bem legal. Todos os anos eu participo e, por sorte, quase todas as vezes eu ganho. E sempre que eu puder, eu venho aqui prestigiar a nossa comunidade. É muito bom. Você gostou da premiação? Gostei. O que você ganhou esse ano? Ganhei uma panela de pressão e um faqueiro. Sente bem esse que eu ganhei, a sorte é eu venho ganhar. Todo ano você participa? Uhum. E esse é o primeiro ano que você ganha? Duas vezes ganho agora. Duas vezes? Uhum. E cada ano vai botando uma coisinha diferente. É. O que você acha de ganhar um prêmio desse? Bom. E essa é a primeira vez que você participa? É. É. E foi logo de cara ganhando um prêmio. Uhum. O que tem aí, será? É um conjunto de copos. É? É bem-vindo em casa? É. Todo dia do Trabalhador, dia 1º de maio, eu estou presente aqui. O que você acha dessa organização de estar lembrando o Dia do Trabalhador? Eu acho muito importante, né? Porque todos nós somos trabalhadores em uma data muito especial. E todo ano você ganha? Não, primeira vez. Primeira vez. O que você ganhou hoje? Um ventilador. E esse ventilador chegou numa boa hora? Na boa hora. Todos os anos. Graças a Deus, a gente participa muito bem. Graças a Deus, tudo bem organizado. Sempre a senhora ganha? É a primeira vez. O que você ganhou hoje? Uma cesta básica. E essa cesta básica é bem-vinda? Ai, como? O evento contou com o reforço da PM, que esteve garantindo a segurança da população durante o evento. A equipe organizadora avalia mais esta edição e ressalta sua importância. O que eu vejo é que ano passado, teve bom, né? Só que a nossa previsão é que cada dia seja melhor. Eu estou achando mais melhor um pouco este ano. Tem um número de gente já levada só aqui no momento agora, porque espaiou um pouco, né? Por causa da chuva, que está começando a chover, mas está bom. A nossa previsão é que no próximo ano seja bem melhor do que este ainda, porque isso é o que a gente quer, né? É o bom para todo o tempo. A mensagem que eu deixo para todos os trabalhadores, não só o trabalhador rural como eu, mas toda a categoria, é que a gente lute e peça a Deus que proteja a gente e o nosso irmão, que no próximo ano seja bem melhor do que este, né? E todo mundo esteja com saúde, que os que estejam aqui convidem mais um para o próximo estar aqui presente. É, a gente avalia o seguinte, que cada ano a nossa festa cresce, né? O povo está aqui presente e aí a gente tem que estar agradecendo a presença. Você vê aí todo mundo debaixo dessa chuva, mas ninguém enredou, todo mundo estava aqui junto. Então é uma benção, né? Por nós estarmos aqui mais um ano fazendo essa festa, uma festa linda e maravilhosa, que também contribui com a nossa festa, com a Prefeitura de Itapecuru, o Grupo HP também de Presidente Vargas, o Depó de Ceará e outros também que fazem parte desta linda festa aqui do povoado Leite. Também devemos agradecer e temos que agradecer a Deus por este dia lindo e maravilhoso, o Dia do Trabalhador, por mais uma vez que está aqui também fazendo este dia lindo, né? Com esta chuva maravilhosa. O povo não arredou, mas simplesmente estava aqui de coração com os brindes simples que você viu e todo o povo viu, são os patrocínios daquelas pessoas que gostam da festa. E assim...